Bom, vamos tentar mostrar aqui algumas coisas do Into the Void, faz um tempo já que eu não pego lendinho para fazer algumas modificações e provavelmente tem alguns bugzinhos. Não perdi tempo, então só vou fazer um vídeo para mostrar do jeito que a gente está, porque faz tempo que eu não mostro nada. Às vezes ficar explicando, falando é terrível, às vezes vendo é muito mais fácil. O jogo, assim, já é jogável, tem uma certa qualidade de jogo já, só que é feio. Não é um produto final, né? É uma coisa bem na metade aí, mas tem bastante mecânica, bastante gameplay. Eu vou tentar explicar algumas, vai vir mais para frente aí, mas por enquanto a gente já tem o grosso, a base, vamos dizer assim, para construir. Eu coloquei uma musiquinha, no começo aqui vai tocar o tema, então não sei se eu vou conseguir ficar falando junto, mas vamos lá. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então, no caso ali teria, quando o jogo começa ele cai naquela tela que ele fica esperando apertar o Start, né? E aí a gente vem para essa tela de seleção, então isso aqui pode mudar, né? Nada aqui é definitivo, mas a ideia é que seja mais ou menos nesse esquema, né? Pode ser que aqui tenha uma musiquinha, então seria uma musiquinha mais calma, né? Então, qualquer música tema, só para vocês terem um uma ideia, né? Então, por exemplo, ele pode voltar para aquela tela, no caso teria que ter um fade da música, né? Eu não deveria ficar tocando aqui, mas tá meio bugadinho, pode que vai. E aí quando eu apertar o New Game, ele vai para a tela de seleção que a gente pode checar os slots, né? O resto aqui não tem nada, é tudo bugado. Só o Exit aqui funciona, mas não faz sentido agora. Então, vamos lá. New Game. A música para de repente, né? Não tem fade, não tem nada. Aqui são os slots de jogo, né? Cada slot vai ser para um jogo, né? Então, tem slots mais recentes, né? Que foram criados hoje, tem slots que estão desde o ano passado que foi criado, né? Ele pode deletar esses slots, né? E aí ele pode entrar num desses slots e começar de novo. Aqui é a Discovery, né? Ele sempre começa o jogo na Discovery. O único ponto de salvamento é esse aqui. Esse é o único lugar que ele consegue salvar o jogo. Por isso que o jogo é difícil, porque ele tem que tomar muito cuidado quando ele sai da Discovery com o que ele faz, porque oxigênio e energia gastam relativamente rápido. Então, ele tem que ter as coisas bem planejadas antes de sair da Discovery. Então, a Discovery vai ter um lugar aqui no Bridge, né? Esse aqui seria o Bridge da Discovery, onde ele consegue abrir o Bridge e varrer, né? Ver os locais onde ele tem que ir, analisar e ter uma certa precisão do que ele tem que fazer, para ele não ficar vagando por aí sem rumo. Aí, em algum momento do jogo, ele vai ter mais liberdade para vagar, né? Vai conseguir fazer várias missões e tal, porque ele vai ter mais reserva de oxigênio e energia. Mas o começo do jogo é bem limitado. Então, ele tem que saber o que ele está fazendo, senão ele vai acabar sucumbindo. E quando ele volta, ele volta para cá, né? Ele perdeu tudo aquilo que ele estava fazendo quando saiu da Discovery. É um jogo difícil. Então, algumas portas abrem automático, outras portas não abrem automático. E o esquema de porta é bem interessante, porque é como a gente cria compartimentos no jogo, né? E assim vai. Então, ele pode usar o elevador. Algumas caixas de diálogo dão opções para ele, né? Então, ele pode escolher para qualquer flora que ele quer ir. Algumas não dão opção, né? Então, a porta não dá opção, o elevador dá opção. Ele está andando dentro da Discovery. Cada cômodo da Discovery vai ter várias coisas para ele fazer, personagens para ele interagir, observatório, laboratório, várias coisas, né? No atual momento, é só uma coisa colorida. Estou tentando chegar no hangar, que é onde fica o Havok. Para chegar no Havok, para ir para o espaço, a gente tem que passar por uma espécie de escotilha, que é isso aqui. Isso aqui é uma escotilha, né? Então, essa aqui vai para o espaço. Você vê que a porta não abre se ele não desativar a gravidade. Então, essa porta abre, mas aquela lá não. Então, quando ele desativa a gravidade, né? Aí você vê que dá um zoomzinho diferente, o oxigênio dele começa a comer, porque ele já não está mais por conta da nave. Ele está dependendo do equipamento dele. E essa porta aqui abre. Essa aqui não mais, mas essa porta aqui abre. Então, todos esses sistemas, maneiras de conversar, isso daqui já está feito, né? A gente pode criar sistemas realmente complexos, né? Usando o que já tem. Aqui é só um exemplo. Então, aqui ele pode sair voando pelo espaço, né? Com o jetpackzinho dele, que ele vai ter lá bem vagabundo. Então, ele consegue, inclusive, rotacionar, né? E tal. E se ele pedir para pousar, ele pousa, né? Você vê que ele está pousando bem antes. Os ajustes de cima estão faltando. E ele sai para o espaço. E aqui ele pode vagar, né? No hangar aqui e tal. O oxigênio dele está acabando. Ele tem que chegar perto do Havoc para ganhar energia e oxigênio. Ele pode, inclusive, entrar dentro do Havoc. E aí é que o jogo começa. Essa aqui, você vê que a interface do Havoc muda, né? A gente tem a habilidade de trocar essas interfaces de maneira muito tranquila. Então, aqui o Havoc, ele parece que está de joelho ali, né? Porque eu não sabia o que fazer. Mas ele está estacionado no dock, né? Aqui não tem nenhum desenho, nada. Mas você pode ver que tem um cabinho que fica ligando ali, ó. Aquilo lá indica que tem um lugar onde o Havoc pode estacionar. Então, ele pode ir lá e estacionar o Havoc. Há um botão no controle, né? Que, por exemplo, quando esse cara, ele está nessa posição aqui, ó. Ele aperta esse botão, o Havoc, ele automaticamente é dirigido para aquele ponto estacionado, né? Então, ele não precisa ficar controlando isso daí. É tipo um piloto automático. E o mesmo botão, ele desatraca, né? O botão atraca e desatraca do terminal, né? Você vê que, às vezes, ele não tem ângulo para estacionar e ele não permite, né? O Havoc, ele pode tentar fazer o que ele quiser aqui. Ele não vai conseguir ir para lugar nenhum dentro da coisa, né? Inclusive, ele pode sair da Discovery e aí a Discovery, ela ganha, né? O... O... A aparência dela aqui, né? Mais ou menos aqui, viajando por fora, né? E tal. É o meu... O meu esquiminha. Eles têm, tipo, umas chaves de acesso, só que, no caso, o Havoc, ele está sem chave de acesso, então ele não consegue entrar na Discovery, né? Então... Mas o Spaceman consegue, ele tem a chave de acesso. Isso aqui é um bugzinho que eu esqueci de botar a chave de acesso lá. Mas não é uma coisa complicada de fazer, depois eu só tenho que fazer. Então, vamos voltar aqui para o Havoc. Bom, o Havoc, ele tem várias coisas aqui, né? A tela dele aí, a UI dele, como eu estava falando. Tem uns pontinhos amarelos, que são beacons, né? Beacon é uma espécie de localizador que ele pode lançar e vai ficar estático no espaço, não se move. Ele tem barra de energia, barra de... De rule, né? De estrutura, escudo, várias coisinhas aí. E ele tem uma tela de log que eu uso para debugar minhas informações. A gente pode usar esse espaço para outra coisa no futuro. E ele tem também um radarzinho ali, né? No caso ali está só o radar passivo, ativo, né? Então eu vou ligar aqui o radar ativo. O radar passivo estava ligado. Eu vou ligar o radar ativo, né? Que ele... É uma espécie de sonar que ele varre, né? As proximidades. Então ali a gente está pegando o casco da Discovery. E está pegando a porta fechada lá, está vendo? Que ele está desenhando uma espécie de um... Uma onda quadrática ali. É a entrada da Discovery que está fechada, né? Não abre para o Havoc. Inclusive se eu rodar a Discovery aqui, ó. No momento que o gráfico está desenhando, ele vai pegar diferentes superfícies. Essa superfície aqui no caso ele desenhou bem torta porque o Havoc está se movendo. E como é um sonar... Que a gente chama de sonar perfeito, ele funciona com Doppler. Então se ele... Por exemplo, vamos pegar uma superfície mais complexa aqui. Está vendo que ele desenha tudo borrado quando o Havoc está se movendo? Mas quando ele está parado é um pouco mais fidedigno? Então, o jogo é esse aqui. Ele tem que se balizar por esses sinais, né? Radar ativo, passivo... Uma coisa que ele fica pegando no radar ali quase que sempre é esse pontinho azul. É porque tem um terminal perto. Então ele consegue localizar o terminal por esse sinal que aparece no radar. É o radar passivo dele, né? Então ele sempre detecta isso, mesmo que o radar ativo estiver desligado. Ele sempre vai detectar isso daí porque está sempre emitindo sinal para ele. E você vê que cresce, né? À medida que eu vou me distanciando do terminal, aquela onda, aquele sinal vai ficando menor, menor, menor até a hora que ele desaparece. Não aparece mais. E aí é que eu moro perigo. Porque se eu não tenho nenhum sinal próximo, vai ficar muito difícil de eu me localizar. Então, nesse ponto aqui, onde eu tenho um sinal bem fraco do terminal, seria um ponto bom para lançar um beacon. Porque o beacon sempre aparece para mim no mapa, não importa onde eu esteja. Então eu posso ir embora para onde eu quiser aqui, que o beacon vai estar sempre apontando para mim lá, tá vendo? Mesmo que ele esteja distante e fraco, ele vai estar sempre apontando. E para onde quer que eu for, o beacon vai me apontar. Então se eu voltar para o beacon, eu consigo ter o rastro do meu portal, né? Um exemplo. Ou eu posso largar o beacon lá perto do portal e ir embora, né? Depende do jogo do cara. É ele que vai ter que fazer. O ponto importante é que os beacons são finitos, né? Ele não pode sair soltando beacons igual maluco aí. Então, para cada run, né? Para cada vez que ele sai da discovery, ele tem que contar bem o número de beacons, né? Então, no caso aqui, ele já explorou o que ele queria explorar, voltou, ele tem um sinal ali do terminal, ele já consegue se localizar. Eu acho que ele está com uma momentação meio estranha, ele está saindo da tela. Tem que organizar algumas coisas. A câmera não está muito bem programada, mas tem que ajustar. Então aqui ele encontrou um terminal, né? Ele pode, sei lá, atracar nesse terminal, como ele fez lá dentro da discovery, né? Então vamos atracar aqui nesse camarada. E ele está parado aqui. Aqui o Spaceman pode sair do Havoc, fazer manutenção no que ele quiser, mexer no terminal ou fazer qualquer coisa que ele quiser aqui próximo, né? Porque normalmente perto de um terminal vai ter alguma coisinha para o Spaceman fazer, ir lá, fuçar, né? E tudo mais. Então sempre vai ter alguma coisa viva aqui para ele fazer. E aqui no caso ele pode pousar no Havoc, né? Mexer aqui, fazer alguma coisa, o que ele quiser fazer. Pode usar o Havoc como plataforma também. Aqui vamos entrar de novo no Havoc. A ideia aqui é que, por exemplo, né? Deixa eu mostrar uma outra ferramenta aqui, o Spaceman tem. Ele tem um negócio aqui chamado de PDA, o PDAzinho dele, né? Deixa eu pousar aqui, fica mais fácil. Ele tem um PDAzinho dele que ele pode entrar. Vocês podem ver que tem três abas aqui. É como se fosse um tablet, né? Tem três abas. O System é para coisas de sistema. O Personal pode ser, sei lá, um joguinho da cobrinha, qualquer coisa que ele quiser. E o External, que são coisas ocasionais. Dependendo de como ele estiver, de onde ele estiver, né? Como esse External tem mais opções. Deixa eu voltar aqui para o Havoc como eu vou focar. No caso aqui, eu estou dentro do Havoc, que eu também tenho acesso a esse PDA. Esses aplicativos, né? Vamos dizer assim. Então, só que a parte interessante é que quando eu estou no Havoc e estacionado num terminal, dentro do Ocasional me aparece um aplicativo aqui, que é o Jumper. Então eu consigo pular de uma fase para outra, né? Então eu vou escolher aqui o portal que eu posso e vou para lá. Eu vou mudar de espaço, vou mudar de lugar, né? Se vocês observarem aqui, eu vou ligar o radar, vocês não vão ver a Discovery ali, ó. Tá vendo? A Discovery não está lá no canto esquerdo. Deixa eu voltar para o outro mapa, para vocês verem como seria a Discovery. Apareceria ali, ó. O Vrel, tá vendo? A Discovery está ali, o roxinho. E nesse mapa aqui não aparece a Discovery. Ela não está lá. É outro mapa. Ah, eu peguei ali, ó. Ficou um restinho no radar, mas tudo bem. Não pega nada. A gente pode limpar o radar toda vez que ele mudar de cena. Isso é importante, né? Então, para não ficar esse feedback de coisa lá, né? Essa história de coisa do espaço anterior. Então, no caso ali, não tem a Discovery. Está aqui, ele está em outro espaço completamente diferente. E você pode ver que o meu radar ligado consome bateria do meu Havoc. Uma taxa razoavelmente alta, porque para essa condição de jogo que eu coloquei aqui, que eu estou testando algumas coisas, está comendo a barra do Havoc ali. Acabou a energia do Havoc, o oxigênio do Spaceman começa a contar. E acabou a energia do Spaceman, ele morre. Então, ele não tem muito o que fazer quando acaba a energia do Havoc, né? Eu ainda não imaginei o que pode fazer quando acaba a energia do Havoc, né? Não sei se ele tem alguma bateria de emergência, sei lá. Estamos pensando ainda. Enfim, vamos desatracar aqui, vamos dar uma andada. Já deu para ver que tem dois portais ali próximos de mim, né? Apareceu um portal em cima, que é o portal de onde eu estava. Quando eu estou próximo do portal, ele não aparece no radar. Então, esse portal, mas outros dois existem nesse setor e estão próximos, né? Porque a energia deles ali, o Spike, está bem alto. Vamos dizer, vamos nesse de baixo aqui primeiro. Vamos ver o que ele tem aqui, o que ele oferta. Ó, ele não tem nada. Então, quer dizer que nada foi configurado nesse portal para saltar. Ou seja, está tudo desativado aqui. Eu não tenho possibilidade de saltar. Isso pode acontecer por várias coisas. Esses portais, eles podem ser bidirecionais, podem ser unidirecionais. Ou seja, esse portal pode ser um portal que só aterriza nele. Mas ele não manda para lugar nenhum. Então, é parte da construção do estágio e tudo mais, né? Então, por exemplo, ele vai lá, faz todo o círculo no mapa, enfrenta o miniboss e aterriza aqui. Eu não quero que ele volte lá para o cenário do miniboss. Então, ele é unidirecional esse portal. Pode acontecer. No caso aqui, pode ser um portal indirecional, ele não vai me mandar para lugar nenhum. Então, não vou perder meu tempo. Esse portal aqui, ele é um portal legal. Porque ele tem, né? Alguns portais no jogo, eles têm a possibilidade de me mandar para mais de um lugar. Então, eu tenho o 8 portal 01 e o 10 portal 01. Eu acho que é o 10 portal 01, o 8 o portal 01 vai me mandar para um estágio, mas esse aqui é um estágio especial, que eu botei um asteroide lá, né? Só para brincar. Vamos para esse cara aqui para a gente testar. E eu acho que o asteroide está aqui em algum lugar. Eu só não sei aonde. Ou devia ser o 8 portal 01 agora, eu já não sei. Deixa eu largar o beacon aqui para não me perder. Aqui. Legal. Então, vamos dar um exemplo que fosse uma fase normal, né? Ele está explorando o espaço, andando para lá, para cá. O nosso desafio agora é como tornar essa exploração mais divertida, né? Então, a gente está bolando algumas mecânicas, né? De radar, de localização, né? A gente nunca oferece para o cara um caminho. Sempre vou oferecer para o cara sinais, algumas coisas assim. Por exemplo, o radar ativo é uma delas. Ele detectou, bateu lá no casco do asteroide ou de uma nave, aquele sinal, ele detectou que tem alguma coisa ali. Então, inclusive, ele consegue ir vagarosamente explorando aqui os cantões, né? Do negócio e talvez identificar aqui uma porta, né? Eu acho que essa porta não vai funcionar, mas vamos tentar. Chegou aqui, né? Vou desligar o radar. Vou sair aqui do camaradinho. E vou tentar entrar nessa porta aqui. Vamos ver se ela não vai funcionar para mim. Não vai, porque eu mudei as coisas. Então, infelizmente, a gente vai conseguir entrar dentro do asteroide. Mas, era mais ou menos isso. Então, aqui ele tem uma comporta aqui, né? Duas portas, mais ou menos igual à Discovery. É onde ele vai ser possível entrar, né? Acionar essa comporta, né? E entrar lá dentro do asteroide. Vasculhar as coisas lá. E aí, quando o oxigênio dele estiver bem fodido, ele tem que voltar correndo aqui para o Havok. E respirar e tal, né? E assim vai. Então, basicamente, essa é uma coisa. Você pode ver que o meu beacon eu lancei lá do lado esquerdo. Ele está bem fraquinho ali. Está um pouco longe daqui. Então, eu vou ter que ir lá pegar ele, né? Ou largar ele simplesmente aí. Só que eu vou perder o beacon, né? Então, é interessante pegar. E do beacon aqui, eu consigo ver que tem um lance ali, né? Então, deixa eu pegar ele aqui de volta. E eu sei que o asteroide está aqui, ó. Então, para mim seria interessante, mais ou menos aqui, assim, ó. Largar o beacon. Então, deixa o beacon aqui. E eu vou lá para o asteroide, que eu tenho mais ou menos uma ideia de onde estava ali, né? Então, ali, ó. Nesse ponto, nesse exato ponto, eu tenho o beacon e o portal lá piscando, né? Então, eu consigo me localizar já. Bom, é uma pequena demonstraçãozinha das coisas que a gente tem, né? A ideia é a gente preparar um gameplay agora para o cara brincar, né? De se localizar, fazer alguns ajustes finos na câmera. Porque andou mudando bastante coisa na engine. Mudar a física mudou bastante coisa, né? Inclusive, o que tinha funcionado quebrou. Então, eu estou consertando aos poucos. Mas a câmera funciona bem, né? Só tem que fazer alguns ajustes finos. E alguns sistemas do jogo ainda estão funcionando bem. Por exemplo, o sistema de radar, que pode ser melhorado. Aí, sei lá, deve ser melhorado muito, né? Esse novo gameplay que a gente vai colocar, né? No caso dele poder usar um sistema onde ele consegue detectar ondas, né? Pelo espaço. E aí, em vez desse radar passivo, né? A gente pode ter um sistema de detecção mais interessante. Inclusive, melhorar até mesmo o radar, né? Então, a ideia é essa. Algumas coisinhas que a gente tem aí. É só para mostrar, né? E, por enquanto, é isso. Um abraço aí, minha gente. E aí, gente, já. E aí, gente, já. E aí, gente, já.